O Tribunal Regional Federal da Sexta Região foi instalado hoje em Belo Horizonte, Minas Gerais, quando também foram empossados os novos desembargadores federais da primeira composição da Corte. Das 18 vagas existentes para a composição da nova Corte, uma estava reservada à desembargadora Mônica Cifuentes, que integrava o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e optou pela remoção para o novo tribunal. Os outros 17 desembargadores federais foram nomeados pelo presidente da República a partir das listas de candidatos formadas pelo Pleno do STJ. Mônica Cifuentes foi escolhida para presidir o novo tribunal. Foi eleito para o cargo de vice-presidente e corregedor do TRF6 o desembargador Valisneide Souza Oliveira. A solenidade conduzida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, contou com a presença de autoridades, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, os presidentes do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux e do Senado, Rodrigo Pacheco, o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, Lincoln Portela, além do procurador-geral da República, Augusto Aras e do presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti. A nova coorte é resultado do desmembramento do TRF1, que detinha competência jurisdicional sobre 14 unidades da federação e quase metade dos municípios brasileiros, o que equivale a 80% do território nacional. O TRF6 atende a necessidade de agilizar o julgamento de processos por meio de uma melhor distribuição da carga processual na segunda instância. Música